Música Nem vou tentar levar essa moriçoca na gerdão Pra bicha derreter E vocês ficam com os dentes de fora rindo da minha vida Pois vão tudo se fuder Me ofereceram um prato de pés de frango com um baião de dois Será que a gerdão não tem uma coisinha melhor pra oferecer? Estar certo que motorista de moriçoca não é gente Mas nós precisamos comer Só por conta disso um litro de cachaça eu vou beber Até caiu pra rua O Sintenúrgica Nacional perguntou se a moriçoca é minha Me pague um prato de tiragosto que a bicha sua Perde o dinheiro do frente no buraco do assoalho Se eu chegar em casa lascado a mulher vai dar uma sura em mim Muriçoca me faça raiva que eu sei pra onde você vai A gerdão é logo ali Motorista de escaneia e FH Olha pro muriçoqueiro e fica falando Que falta pegar o muriçoqueiro de cinta Para ver se para de roubar coisa de carreta e bitrem Mas eu duvido Ah se eu pego o muriçoqueiro que meu estepe levou No mínimo umas dez lapadas no lombo iria levar de mim Na próxima vez que fosse roubar Iria lembrar do papai aqui Eu sei que não consegue dormir motorista de bitrem Quando para uma muriçoca de lado Antes de dormir o motora do bitrem com o pé Se a tampa do tanque realmente está trancada Mas a peste do muriçoqueiro passa faca no seu nome É quando ele passa a mão no trinta e oito Mas o muriçoqueiro sumiu É por isso que no posto eu não gosto quando para Uma muriçoca perto de mim